Irassema Cuidado no atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Irassema, você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nosso senhor De lembrança guardo somente suas meias e seus sapatos Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, faltavam 20 dias para o nosso casamento E nós íamos casar Você atravessou a rua São João Vem um carro de pedra que teve bicha no chão O chofer não teve culpa, Irassema Você atravessou contra a mão Paciência, amiga, paciência E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nosso senhor Que lembrança guardo somente suas meias e seus sapatos Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, meu grande amor foi você Irassema, você atravessou contra a mão Muito bem Não é porque o samba é meu não Mas você canta como eu quero Canta gostoso como eu quero Porque você leva a sério as coisas, entendeu? Não canta assim pra fazer gracinha não Porque não tem graça, o samba tem? É um gra... Mas como é que eu queria fazer? Teste, teste, teste Assim que eu... Você tá certo, você tá certo Nota 11,5 Teste, teste, teste Teste, teste, teste